Olá, pessoal! Então, nós vamos dar continuidade ao vídeo dos personagens dessa história aqui, tá? No vídeo anterior, que eu vou deixar aqui na descrição, a gente fez a bruxinha, a personagem, e os moldes vão estar disponíveis. E agora, a gente vai fazer o gatinho e a coruja, tá? Vai ter o molde da vassoura também, que a gente vai colocar no paletinho de churrasco. Ó, a coruja, eu vou fazer parecida com a que tem aqui, ó, que é essa aqui, ó, tá? Ela vai ficar de asa aberta, assim, com essas partes aqui. Então, a gente vai, eu vou deixar aqui aberto pra mim, dando uma olhadinha. E o gato, o gato é esse gatinho aqui, que na história, na verdade, ele vai se transformar em gatinho de bolinha, né? A gente vai repetir ele, esse gatinho aqui, ó, tá? A gente vai repetir ele e vai fazer ele com bolinha depois, ou depois a gente faz o gato. Vamos fazer a coruja agora. Lembrando aí que já é importante vocês já se inscreverem no meu canal, né? Que aí eu sempre estou postando novidades e sempre estou compartilhando aí com vocês gratuitamente os moldes. Então, vamos acompanhar e vamos fazer a inscrição também, quem não é inscrito. Ó, vamos começar. Então, já, o molde tá aqui, ó, tá? Vai ter as asas, o rostinho, o rabo, todas as partes da coruja. Aqui eu até fiz o olho, mas eu acho que eu vou colar outro olho, tá? Porque esse olho aqui eu já tinha pronto. Talvez eu colhe, vamos ver. Então, vamos começar a fazer aqui. Vamos iniciar com o rosto da coruja, ó. Então, primeiro você pega essa parte do olho aqui, que é tipo uma máscara, né? Cola aqui. Vou ver se tá pegando bem, tá? Aí depois a gente vai botar essa parte do... Eu vou fazer esse olhinho aqui, tá? Vou fazer isso aqui que já tá pronto. Eu até poderia colar esses olhinhos prontos aqui, ó, que eu colei na menina. Ou até outro, né? Ó, tem outro tipo de olhinho. Mas como eu já tenho esse aqui pronto, eu vou colar esse aqui mesmo. Ó, aqui. Esse olhinho é só fazer um por cima do outro. Parte branca, amarela e preta. E agora eu vou colar essa parte aqui, ó. Em cima. E dar uma ajeitadinha, porque às vezes o seu olhinho não ficou... Ó, tá? Parte da... O olhinho. Agora, o bico. O bico pode vir aqui bem no meio, né? O seu bico. Tem gente que diz que o bico é laranja, mas... Nesse aqui, dessa história aqui, é pretinho, né? Por isso que eu fiz assim. Tá, agora a gente vai colar as asas. Depois a gente vai esfumaciar, tá? Primeiro as asas. Vem pra parte de cima. Eu gosto de mostrar, porque às vezes as pessoas se confundem nessa parte. Ah, qual que cola primeiro? Qual é o depois? Então, eu gosto de mostrar como eu faço. As pessoas não se confundirem. Eu decido até mais pra cima um pouco. Mas tudo bem. Agora a partecinha aqui que vai ser o corpinho dela. Já é um usado aqui também. Eu reaproveito. Porque é só uma partezinha do corpo, né? E o rabinho aqui atrás. Ela tá vindo em direção. Por isso que não precisa aparecer todas as partes do corpo. Agora a gente vai pegar o giz pastel pra dar uma espaciadinha nas asas, tá? Lembrando que elas são marrom, aí a gente faz um pouco um tom de marrom mais claro aqui nas pontas ou mais escuro. Deixa eu ver. Vou pegar o preto pra ver, ó. Aí a gente vai fazer as asinhas aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver muito e vocês vão contornar também. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar mais pertinho. Acho que não dá pra ver, não. Ó. Tá vendo o preto? Aí vocês vão fazer toda aqui no outro lado também, ó. Esse giz pastel, pra quem não conhece, é um giz que é um... Ele é um pozinho, tá? Ele é um pozinho. Aí ele fica bom pra você passar, pra você esfumar, se ar. Aqui vamos fazer tipo como se fosse umas perninhas também, ó. Tá? Aqui também dá uma contornadinha aqui atrás, no rabinho. Já vai ficando pronta a coruja. Já aqui, ó, eu vou dar uma escurecidinha aqui, pra ficar meio com gostinho de mal, tá? Aqui, ó. Fazer tipo uma... Uma sobrancelha aqui que não existe. Vou dar uma preteada aqui, que ela já fica com cara de mal. Com o preto. Ou vocês podem fazer com o... Com caneta permanente também. Aqui no... Nesses cinza aqui, ó. Eu dei uma picotadinha assim com a tesoura, ó. Pra ela ficar esses picadinhos aqui, ó. Tá? Ó, você dá uma picadinha assim, ó. Que ela vai ficando picadinha. Tá? Então tá pronta a nossa coruja também. Aqui pode até dar uma escurecidinha por fora, que ficou muito clara. Aqui, ó. O branco, 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 branco. Ela não é tão branca ali, né? Mas pra cinza, né? Passar o cinza também, se quiser. Aí vocês vejam aí como vocês querem que fique a coruja. Eu só quis mostrar pra... Pra ver como é que ia ser feito aqui, tá? Aqui vocês podem também pintar um pouco mais a asa, dar uma clareada aqui, ó. Dentro, onde você passou o preto, você pode passar o cinza. Daí ele dá uma... Uma realçada aqui nas asas, ó. Nas penas. Tá? Aqui também. Bom. Já ficou legal, né? Daí a coruja vai vir... E vai bater na bruxinha. Tá, pronta a nossa coruja. Agora vamos fazer o gatinho. O gatinho no molde já fica praticamente pronto. Eu só vou colar esse rabo aqui, porque o meu EVA de pelocinha tava pico e pouco. Aí eu já quis aproveitar, tá? Mas o molde ele foi inteiro. Aqui é só o rostinho do gato. E depois, na história, ele fica com bolinhas vermelhas. Então, daí eu vou fazer ele de novo. E vou colar bolinhas vermelhas. Aí aqui o gatinho também, ó. Eu vou colar o olhinho em volta da bruxinha, tá? Esse olhinho aqui. Deixa eu ver. Essa ficou muito grande. Se ele ficar muito grande, você pega e dá uma recortadinha aqui, ó. Não tem problema. Eu faço isso. Ou se você quiser colar outro olhinho também, tem aqueles outros de plástico. Acho que vai ficar até melhor aquele. Deixa eu ver aqui. Isso vai ficar melhor. Não, esse aqui vai ficar bom porque ele é igual o da bruxinha. Daí fica legal. Agora aqui a gente vai fazer o rostinho dele. Dá uma... Um rosinho aqui, ó. Passei o rostinho. Dá uma espalhadinha. Já tô espalhando com esse aqui que... Tá. E aqui a boquinha dele. Vem, puxa pra cá. Vem e puxa pra lá. Agora a gente vai fazer o... Eu tenho que pegar uma caneta mais fina pra fazer os bigodinhos do gato. Deixa eu ver esse aqui. Bigodinho, né? Ó, só. Fiz que solta. Ficou muito bom. Essa caneta também tá falhando. Essa caneta... Acaba rápido, né, gente? Aqui também se você quiser colocar um... Aqui um corpinho aqui no gato. Você pode colocar também. Eu não vou colocar. Porque depois no outro eu vou colocar as bolinhas... Preta. Bolinhas vermelhas, tá? Então, essa sobrancelinha aqui. Não, eu tentei dar uma arrumadinha ali que parece que ficou meio... Tá bom. O gatinho é esse. Então, é isso, gente. A vassoura... E a vassoura... Eu também vou... Ó, dar uma contornadinha com esse aqui. Vou até aproximar mais porque... Ah, não dá. Então, ó. Vou contornar. Vou fazer tipo um... Aqui ela vai separar. Porque você lembra que a vassoura tem um negócio que amarra aqui, ó. Um arame. Então, aqui você pode fazer assim, ó. Pra cima e pra baixo. Pra fazer tipo... A palha mesmo, né? Aqui na... Mais desfiada aqui na ponta. Só que ela pode ficar com arca. Aí aqui também. Aqui mais leve, porque aqui é menos. E aqui contorna. E a gente vai rolar. Os... Ó, espalha. Tudo espalhadinho. E a gente vai colar o palitinho... Os palitinhos de churrasco agora pra ficar a vassoura. Pra ficar também na bruxinha. Todos os personagens vai ter palitinho de churrasco, tá? E... Então, os moldes, gente, ó. Depois o pessoal fica me pedindo no particular. Vão estar lá na minha página. Jussara. Não, é História Novental Professora Jussara. Se não tiver na primeira publicação, vocês rolem pra baixo que vai estar lá. Tá bom? Então, vai ser uma sugestão aí pro dia do Halloween, dia das bruxas. Ou pra contar mesmo pras crianças, pra elas tá gostando aí da leitura, né? Desenvolvendo gosto pela leitura. Fazendo aí nas suas aulas. Que é bem divertida essa história. Que a bruxinha era medrosa, mas depois ela se torna bem valente. Porque ela precisou ajudar o amigo dela. Tá bom, gente? Beijo. Espero que tenham gostado. Deixe seu joinha. E se não é inscrito, se inscreva. E me siga lá no meu Instagram também. Machado Ferreira Jussara. Beijos e tchau! 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 Tchau.